Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou Que essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam cantar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar, a vida vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Conosco se deparará Seu coração disparará Estamos ao seu lado Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou Que essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam cantar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar, a vida vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Conosco se deparará Seu coração disparará Estamos ao seu lado Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar